E finalmente chega a quinta-feira da crucificação de Jesus, um dia muito interessante, um dia marcante, um dia que impressiona. E talvez você pergunte, por que impressiona tanto? Eu já vou te falar, por isso, você nessa peregrinação até o Calvário, precisa entender os princípios, precisa entender os valores que serão apresentados por Jesus na quinta-feira que antecede a sua morte. Por hora, se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no meu canal, toca no sininho, vai lá, faz um comentário aí nesse vídeo e, por favor, me dê um like se você gostar do vídeo. Hoje eu quero lembrar para você, João, no capítulo 13, ele fala da quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus encontra os seus discípulos, eles estão no local onde vai ser servida a ceia. Eles vão comer juntos, é um momento de comunhão, todos estão felizes, afinal de contas, ter comunhão com Jesus vale a pena. Eles só não imaginam o nível da comunhão. Jesus pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha, se curva diante dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. Pedro fala, o senhor não pode fazer isso, o senhor é o mestre. E Jesus diz, olha, se eu não puder lavar os seus pés, eu não te ensinei nada. Eu não te ensinei que o último degrau da liderança é o serviço. O último degrau da liderança é fazer o melhor pelas pessoas, é de alguma maneira servi-las para que se sintam felizes, se sintam amadas, se sintam apoiadas. Jesus lava os pés de Pedro, lava os pés de todos os seus discípulos. Provavelmente houve muito choro, afinal de contas, ele é o mestre, ele é o que faz milagres, ele é o que tem ensinos impressionantes, ele é o que emociona, ele é o que sabe falar ao coração. Ele é a conexão daqueles homens com Deus, mas mesmo assim, ele se curvou e o serviu. Não é impressionante? A primeira lição da quinta-feira é que nós estamos no mundo para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você precisa entender que Deus não te colocou nesse mundo para usufruir das coisas lindas que esse mundo tem e ponto final. Não, você está nesse mundo para servir, para abençoar, para cuidar, para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Será que você tem lavado os pés de alguém? Lavar os pés, muitas vezes, é a gente aceitar um insulto, aceitar uma indelicadeza, aceitar uma maldade, aceitar uma grosseria, aceitar uma atitude que não é tão bonita. Muitas vezes, receber alguém na nossa casa que a gente nem ama tanto, que a gente nem gosta tanto, mas que a gente decidiu servir. Será que você tem feito isso? A primeira lição que a gente tem com Jesus é a lição do serviço. Mas impressionou também nesse dia, na quinta-feira, o que vai acontecer depois. Jesus senta à mesa e ele vai cear com os seus discípulos. Na mesa está Judas. É o traidor. É uma pessoa que não é agradável. É uma pessoa que não merece estar nessa mesa. É uma pessoa que não vale muita coisa. Mas Jesus ainda dá uma oportunidade para que ele repense o rumo de sua vida. Jesus declara que ele está ali e que naquele lugar uma pessoa vai traí-lo. Isso está lá em Mateus capítulo 26. Jesus dá a chance de Judas reescrever a sua história. Mas ele, já dominado pelo mal, já angustiado pela presença demoníaca, ele não ouve o que Jesus estava dizendo. Ele não aproveita a oportunidade que tem. A segunda lição impressionante da quinta-feira é a capacidade de Jesus de conviver e dar oportunidade de mudança àqueles que não fazem por merecer, àqueles que são ingratos, àqueles que não são leais, àqueles que não são puros, àqueles que são maus. Será que você tem dado oportunidade para que pessoas difíceis, complexas, talvez até desleais, possam mudar suas histórias, repensar seus caminhos, rever seus conceitos e mudar de vida? É muito importante que cada um de nós repense isso, avalie isso, porque a maioria de nós só quer caminhar com os bons, com os legais, com os cheirosos, com os agradáveis. É muito triste quando a gente não compreende que oportunizar aos outros a mudança é oportunizar para a gente ser uma pessoa melhor. Finalmente chegamos ao versículo 36 do capítulo 26 de Mateus. É um momento complexo. Jesus já lavou os pés dos discípulos, Jesus já seiou com seus discípulos e então ele decide ir para um jardim chamado Jexêmani, onde ele vai orar. Mas ele não vai sozinho. Ele pede que Pedro, Tiago e João o acompanhem. Diz o texto que ele começa a se angustiar, ele começa a ficar muito triste, ele sabe que a dor que virá é muito grande, ele sabe que o sofrimento será intenso e ele pede que seus amigos estejam com ele. Uma lição muito grande aqui é que na hora da angústia duas coisas são importantes. Primeiro, precisamos de oração. Queremos resolver os nossos problemas com amizades, com conexões, com indicações, com apoios, com dinheiro, com empréstimos, com cursos, com faculdades. Mas as angústias do coração só são resolvidas quando a gente realmente vai para Deus, quando a gente realmente clama para Deus, quando a gente busca Deus, quando Deus intervém na nossa vida. A angústia é uma angústia. A angústia mais simples, que a gente pode até conseguir superar por um autoaprendizado, mas há coisas que somam a intervenção de Deus. E Jesus vai para Deus falando, Pai, por favor, me abençoa, me livra disso. Uma grande lição no momento da angústia de Jesus é que ele foi para o Pai em oração. Mas uma outra lição forte desse momento, a partir do versículo 36 de Mateus 26, é que Jesus não queria passar pela angústia sozinho. Nós precisamos de pessoas, nós temos Deus, Deus nos basta, Deus é tudo, mas a gente precisa de pessoas e pessoas nos ajudam a compreender Deus e o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas a conclusão que eu faço para você é, será que você tem procurado amigos? Será que você tem aberto o seu coração diante das suas angústias? Segundo lugar, será que você tem procurado Deus? Será que sua vida é uma vida de oração? Ou será que você mal ora? Quase não ora, quase não busca a Deus, não consegue uma conexão com Ele. Diante da sua dor. Que Deus te abençoe. E que a quinta-feira na vida de Jesus, na sua ida ao Calvário, traga lições fortes para a sua história. Deus te abençoe. Até amanhã. Amém. 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 Obrigado.